Olá pessoal, beleza? Boa tarde. Pessoal, o vídeo vai ser sobre a mudança das codornas para outra gaiola que eu fiz, para outro viveiro que eu fiz. Elas estão aqui comigo, eu peguei essas codornas com 21 dias, hoje tem 30 dias, então está na hora de tirar essas codornas aqui e colocar no viveiro dela, onde elas vão ficar. Na gaiola dela, tá bom? Então vamos lá pessoal, o que eu tenho que falar aqui para vocês. Como eu vou fazer essa mudança agora, adquiri esse remédio aqui que eu uso para as galinhas aqui também. Melhor que evita gold, isso aqui evita vários tipos de doença pessoal, vários tipos de doença. Então a gente coloca 10 ml, 5 ml para cada litro de água, beleza? Então como eu vou fazer essa mudança aqui agora, acho que eu adoro para esse viveiro aqui, Então melhor eu prevenir alguma doença, tá? As pessoas falam que codornam, a gente não, como se diz, não... Que é mais na gota. Então eu vou colocar umas 10 gotinhas, tá? Nesse aqui... Que são excelentes pessoal, porque... Que é para a gente evitar muita doença, eu também vou colocar nas galinhas. Isso aqui ó, evita muita doença pessoal, beleza? É bom você ter sempre em casa. Então eu coloquei aqui o bebedor das codornas. Eu não fiz ainda aquele bebedor automático para as codornas pessoal, que eu vou ter que comprar. Tá? Ela tá aqui já no tamborzinho. Vou colocar aqui... Eu andei fazendo algumas mudanças aqui pessoal, porque eu não subi... É a primeira vez que eu faço umas caiolas dessa aqui, então... A vez sai errada de certo. Mas vamos lá, agora eu vou soltar as codornas aqui dentro pessoal. Vou tirar daqui ó, vamos ver junto aqui, tá? 30 dias pessoal, ela tem que sair daqui dentro. Olha como elas estão aqui. E ela chegou toda ruim pessoal, toda feosa, com 21 dias. Então a gente fica sem saber o que fazer. Então a gente, como se diz, dá uma ração boa para elas, uma vitamina. Também é bom para essas codornas. Então isso aqui, além de ser uma vitamina, evita doença, tá pessoal? Então a gente toma aqui com as codorninhas. Aqui ó. Elas colocaram aqui no lugar dela. Vão ficar agora pessoal. Porque... Como elas já estão grandinhas, isso aqui já está um pouco abafado. E elas estão respirando muito. Então para a gente ter um exave adequada para a nossa criação de ovos. Consumo de ovos, então a gente tem que cuidar bem delas, tá? Então é assim. Aqui tem 75 anos pessoal. Entendeu? Ela morreu quatro, mas o cara, ele passou aqui e me rindeu as quatro que morreu. Tá? Tinha uma, meia aleijadinha. Mas ela se recuperou pessoal. Então, a gente vai ajustando sempre algumas coisas para sempre que é melhor. Então eu vou ter esse viveiro aqui sempre agora. Tá? Para qualquer pitainha que chegar nova, faça a engeneração dele do dia. Eu sempre vou usar esse aqui agora. Tá? Esse pitainha pequenininha chegou, vou usar ele. Já não vou, entendeu? E assim a gente vai fazendo. Tá pessoal? Se puder me inscrever no canal aí, agradeço muito pessoal. Tá? Pela moral que vocês estão me dando aí. Pela força. Vocês podem comentar, pode ver que demora um dia, mas eu respondo todo mundo, tá? Como a gente vai devagarzinho pessoal. Fazendo tentativa de criação aqui, eu e os acertos. E a gente consegue. Conforme elas vão ficar aqui, eu vou colocar todas juntas. Tá? É um espaço excelente pessoal. Não é um espaço ruim para elas. Quando eu vou tirar aqui, eu vou filmar, eu vou mostrar para vocês. Tá? Ou pode ser amanhã também, fazer um vídeo para vocês sobre elas. Mas eu vou mostrar aqui logo também, lá. As condornas que eu tenho. Tem uns que são maiores, outras são menores. Tá? Até que elas chegaram um pouquinho aqui pessoal. Elas chegaram bem... Por 21 dias, mas chegaram bem que faziazinha. Hoje eu tenho umas condornas bonitas. Eu quero trabalhar para me... Ver o som dessas condornas aqui. Tá? Uns condorninhas excelentes. Eu acho que estou vendo umas bandas aqui também, ó. Tá vendo? Olha lá. E eu vou fazer outro vídeo maior ainda pessoal. Tá? Outra galera maior. Eu quero adquirir mais condornas, se tudo der certo. Correr tudo certo, como eu estou imaginando. Tá? Para a gente... Proir mais pessoal. Agora elas vão para ser mais de lâmpada. Durante o dia. A noite. A gente só deixa a lâmpada só... Mais ou menos... Umas quatro horas por noite. Três horas por noite. Por quê? Para evitar... Fazer elas... Comer mais. E... Tentar de... De ficar bem o jogo, tá? Isso aqui foi o que foi o rapaz trouxe para mim, ó. Terça-feira. Só menorzinho ainda. Ela fica difícil. A gente quer botar uma ração assim para ela. Então eu acho que eu vou prolongar mais um pouquinho a ração de crescimento, tá? Aí é isso que eu vou fazer. E esse aqui vai me dar uma ajuda pessoal. Enorme, tá? Estou te falando para vocês. Estão vendo? Aqui, ó. E vocês vão ver. Beleza? Valeu pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui. Beleza? Eu mostro para vocês como ficou doente aqui dentro todinho. Beleza? Não vou encerrar o vídeo agora. Daqui a pouquinho. Beleza? Volto já. Então é isso aí. Não vou conseguir mostrar direito, mas eu vou mostrar um pouco. Tá? Como ficou assim, ó. Por que eu não coloquei tela embaixo? Porque machuca muito os pés das codornas, pessoal. E eu estou achando que aqui já ficou pequeno para elas, tá? Olha aí. O que vocês acham, pessoal? Tem que fazer mais um, né? Olha aí. 75 codornas no espaço desse aqui já está pequeno demais, né? Acho que eu vou aumentar mais o espaço. Olha aí. Como vocês podem ver aqui, ó. Então, quem puder me dar uma dica aí, pessoal. Se eu posso aumentar o espaço aqui ou não. Eu acho que sim. Tá? Eu resolvi colocar madeira embaixo. E deixar umas linhas embaixo. Por quê? Porque não machuca os pés das codornas, tá? Não machuca. E fica chato, pessoal. É um negócio que fica machucando o pezinho das codornas. Não dá certo, não. Eu não gosto disso, não. Então, prefiro deixar assim, tá vendo? Como vocês podem ver. Olha aí. Eu acho que ficou um pouco mais arejado. Esse espaço aqui cabia mais. Porque eu acho que ele era mais largo, pessoal. Aqui, ó. Agora eu vou fazer uma limpeza dele todinho, tá? A higienização. Para tirar eles daqui. Olha aí, tá vendo? E ele vai ficar nesse local aqui. Tirar esse aqui fora. Fazer a limpeza. E colocar esse aqui. Esse aqui ficou um pouco mais arejado. Como vocês podem ver. Então é isso aí. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Beleza? Tem pressa de se inscrever no canal. Agradeço muito. Deixa aquele like aí, aquele comentário aí, pessoal. E vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.